Olá gente, tudo bem? Eu vou procurar ser rápido porque o meu amigo Nino falou ontem que meus vídeos eles são grandes, aí fica difícil você assistir tudo. Mas um bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite. Eu queria dizer que ontem eu tive duas conversas com duas pessoas que me aliviaram, me deixaram assim bem mais leve. A primeira foi a Jaqueline Luna. A Jaqueline Luna é uma menina e ela é, eu acho que ela há mais de 30 anos, ela é minha amiga. Há mais de 30 anos é amiga, minha amiga. É uma pessoa que eu gosto muito, eu sei que ela gosta de mim. Gostava muito da minha mãe. E ela, e eu conversando com ela ontem, pela primeira vez depois da morte da minha mãe, e eu contando pra ela tudo o que eu estava passando, mas foi bom demais. A sua conversa foi muito rica. derrubando aquele fardo, né? Aquele peso que estava em cima da gente, né? Foi uma conversa muito proveitosa, ela me aliviou muito, me aliviou muito, porque assim, é só eu e Jesus é que sabemos o que aconteceu aqui dentro de casa, né? A minha mãe, ela, ela estava tranquila, os olhos, os olhos vivos. A única coisa que a minha mãe tinha é que era uma pessoa muito ativa e estava na cadeira de rodas, mas ela ia voltar a andar porque tinha dez sessões marcadas de fisioterapia pra ela. E no sábado, que esse que vem agora faz um mês, a mulher acordou e de repente começou a a perder suas forças, né? E dentro de poucos minutos, na minha frente, ela partiu. O sembrante dela, ela era aquele sembrante angelical. Na minha frente, ela não deu um gemido, né? Mas, existem muitas coisas, né? Que às vezes a gente fica se culpando. E a Jaqueline disse, você não tem culpa nenhuma disso. Por que você teria culpa disso? Me deu uma palavra maravilhosa, maravilhosa. A gente fica pensando que poderia ter feito melhor. Mas, é como ela disse, quando Deus quer, não tem melhor nem pior. Quando Deus quer levar, Ele leva. E mesmo assim foi o Nino. Nino é meu amigo, Severo Oliveira, meu vizinho aqui. Ele trabalha no supermercado, me parece que é leve, leve mais. Ou é leve pague. É um negócio assim. Lá em Cajueiro Seco. Ele tirou um fato muito grande da minha cabeça, né? De culpa. Ele disse, você é maluco. Isso não existe. Você não é onipresente, onisciente, onipotente. Isso só compete a Deus. Então, foram duas conversas muito bem proveitosas. Eu tirei muito... Eu tirei bons proveitos das duas conversas que eu tive ontem com essas duas pessoas. Por que, meus irmãos? Às vezes, a própria família não tem palavras para nos ajudar. A própria família fica com aquele arranhado. É, é, é. É, é. Mas vai melhorar. É, é, é. Mas também que não tem culpa, né? Porque também depende da do QI, da inteligência, né? Da capacidade intelectual de cada um. Que Deus continue abençoando a Jaqueline. Que Deus continue abençoando o seu filho. Manda um abraço para o seu filho. É... Esqueci. Esqueci o nome dele. Mas um abraço para ele. É... Que Deus continue te dando força. E que Deus também continue ajudando ao Nino. Que também tem experiências semelhantes às minhas. Né? Tem experiências semelhantes às minhas. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isso acaba. E a gente vai vencer em nome de Jesus. Vou parar o vídeo e já está em seis minutos. Que o Nino falou que meus vídeos são grandes. E eu quero que as pessoas leiam. Por favor, se inscrevam no meu vídeo. E... Me ajudem. Em nome de Jesus.